Olá fazendeiros, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fazenda Elite No vídeo de hoje eu vou mostrar as novidades que vieram aqui na última atualização do Heyday E claro, muitas novidades aqui pra você que eu vou mostrar Mas antes disso já deixa seu like, compartilha esse vídeo com os outros fazendeiros E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade Bom fazendeiros, vou começar aqui a mostrar a nova plantação pra vocês Que eu já deixei aqui prontinha pra colher E a gente vê aqui quanto XP vai trazer o aspargo Colhendo, vai dar 2 aspargos e 8 XP pra gente E aí a gente vai colher aqui o restante Então 8 XP e aí vai dar 2 aspargos Eu vou colocar mais aqui E ele vai demorar aí 6 horas pra ficar pronto E se você quiser antecipar, só que clicar aqui ó No botãozinho e aí ele vai tá pronto aí pra colher, tá? E tem plantação, tem novos pratos Vou mostrar aqui ó, pra você Novo prato aqui na churrasqueira Tem aqui ó, tem aqui ó, o aspargo grelhado Tá faltando aí ainda pra, né? Faltando ingredientes pra fazer ele Mas quando tiver aí o suficiente já vou começar a produzi-lo Tem também aqui ó, no forno Aproveitando que eu tô colhendo aqui minhas coisas Tem aí o quiche de aspargos também Aí já posso começar a produzir ele Mas vai ficar faltando aspargos depois Tem aqui também novo prato no balcão de sopas Tá aqui ó, sopa de aspargos Então também tá faltando aí Se você quer ver os ingredientes completos Tá lá no Instagram da Fazenda Elite, tá? Tem aqui também o novo Eifols aqui ó Eifols Matinais, tá aqui Já tem, tá faltando aqui aspargos E também bacon pra produzir Mas já tá aqui prontinho Já liberado pra começar a produzir, tá? Tem também nova máquina Ela tá aqui ó, carrinho de omelete Já prontinho, já Prontinho não, né? Eu vou aqui antecipar Pra gente ver como que ele fica E a gente ganha 41 XP E olha aqui ele Bonitinho já Deixa eu tirar isso aqui daqui Pra gente ver direitinho Olha aí o carrinho De omelete E aí vem três tipos de pratos, tá? Vem aí o omelete colorido O omelete de queijo E também o omelete de aspargos Tem aqui, faltando ingrediente aqui Esse aqui eu vou começar já a produzir Pra ver como que fica, ó Olha que legal O ovinho vai na esteirinha Desce Cai aqui na frigideira e começa já a produzir Muito bacana, né? Então essa aqui é a nova máquina Também novas funções aqui no nosso celeiro Tem a lupa Agora a gente consegue aí pesquisar o que a gente quer Vou pegar aqui, ó Manteiga Manteiga E Deixar aqui assim E aí vai aparecer O que tá aí de manteiga, né? A pipoca manteigada E aí a manteiga Olha que vai ficar muito fácil De a gente achar agora as coisas Não só aqui no celeiro Tudo que tem queijo Já aparece aqui Pra gente Pra facilitar a nossa vida, tá? Aqui no celeiro Aqui também no silo Ó Clica aqui na lupa Já aparece aqui, ó Ó Cebola Vou botar aqui cebola Eu tô zerado de cebola Já aparece aqui E aí Facilita a nossa vida, tá? Outra função também É aqui na banca Olha aqui A gente também consegue selecionar o que a gente quer, ó Clicando na lupinha Ela aparece aqui E aí A gente coloca pra Vender, ó Vou botar mapa Vai aparecer o mapa Coloco aí Facilita na nossa vida, tá? Também no silo também Vou colocar cenoura Não pode botar com espaço Aparece aí A quantidade de cenoura Que tem aí no silo Então essa lupa facilitou Ela já veio aqui, ó Na lojinha E agora tá no silo, no celeiro O tom também tá com lupa Então vai facilitar aqui muito a nossa vida Então só clicar aqui na lupinha E aí você vai clicar no silo, no celeiro Vai procurar aqui Então eu vou colocar aqui Então eu vou colocar aqui o que eu quero, ó Serrote Vai aparecer aqui já, ó Clico E já vou mandar ele procurar Então vai facilitar muito a nossa vida aqui também no tom Nosso jornal também mudou Alguns aqui, ó O jornal já fica Já, ó Em vez de quatro por página Agora tá seis por páginas Então tá bem melhor de ver, ó A gente consegue clicar aqui Já vai pra banca E a banca também agora tá com duas fileiras Antigamente isso aqui era só pro iPad Agora tem pro celular E agora fica aí, ó Duas fileiras na banca Também facilitando a nossa vida, tá? Tem muitas novidades ainda Aqui Tem os novos bichinhos Aqui Novos dois bichinhos Tem A garça real E também a garça tricolor Eu já tenho aqui o suficiente pra comprar Eu vou comprar aqui a garça tricolor Que eu gostei mais Vou colocar ela Opa, espaço suficiente Ó, ela vai pra lá Vai comer E vai fazer o mesmo processo, tá? Você arrasta ela pra cá Ela vai ficar na mesma casinha dos outros pássaros Vai desgastar E depois vai voltar aí pra dormir Aí como os outros estão todos dormindo, ó E aqui ela tá dormindo Então tem dois novos tipos de pássaros Que são aí a garça real E a garça tricolor que eu acabei de comprar São lindos também Maravilhosos Fazendeiros, as novidades não param por aí Tem muito mais novidades Aqui, ó Recebi a minha recompensa Tá aqui Eu nem peguei ainda Então Por ter aí Atualizado o jogo Eu ganhei 10 diamantes Então eu vou pegar aqui E aí Vamos aguardar Que tem muito mais novidades Vindo por aí No 11º aniversário do Rei Day E esses são só algumas, tá? Então fique ligadinho aqui no canal Que eu vou mostrar aí Mais detalhes pra vocês Eu encontro vocês no próximo vídeo Tchau!